Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois cartões aqui da Caixa, é meus amigos dois cartões da Caixa Elo Diners, mas duas cores diferentes o cartão Black Elo Diners e o cartão Branco Off-White da Caixa Elo Diners os dois cartões emitidos pela Caixa Econômica Federal, é sobre esse assunto e iremos tratar aqui no canal, hoje Bem gente, a Caixa por enquanto é o único banco né, que aderiu a esses dois modelos de cartões da bandeira Elo né, no começo era um cartão supremo da bandeira Elo né, cartão ilimitado ao Priority Pass, chip de viagem, transfer urbano e outras regalias mais ao Elo Flex, dentro de alguns anos aí se passaram a Elo veio e tirou os acessos ilimitados do seu principal cartão supremo aí da bandeira Diners né, junto ao Elo Diners, e ainda nesse momento a Caixa ainda ela emite essas duas versões né, tanto o Branco Off-White ou o Black Yellow Diners né, os dois tem os mesmos benefícios que mudam é a cor né, então quem tem mais simpatia com esse branco vai pedir esse branco, quem tem simpatia com o preto vai ter o preto, no caso o meu verdadeiro cartão é esse Branco Off-White, eu primeiro pedi esse preto pra poder ter essa coleção do cartão Diners, depois eu cancelei e pedi o Diners Branco Off-White, que é esse daqui, então acabou que eu aderi a esse cartão, gostei muito né, inclusive. Vamos conhecer os benefícios que esses dois cartões, no caso o cartão Diners da Caixa tem. O cartão Elo Diners da Caixa tem uma das maiores pontuações da bandeira né, 2,5 pontos para compras nacionais, e 3,5 pontos a cada dólar gasto em compras internacionais, os pontos do cartão nunca expiram junto ao programa de pontos da Caixa, onde você pode transferir para os parceiros que ali a Caixa trabalha. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, com alta renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, www.altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Tudo Azul, Smiles, Latam Pes, TAP e também Paradots. Esses são os parceiros que a caixa tem junto aos seus cartões, tá? Então, a pontuação dela é uma pontuação até generosa perante aos seus concorrentes, tá certo? Você recebe até 100% de bônus da anuidade através do cashback que você ganha com esse cartão, isentando a anuidade através de crédito na fatura, tá? Então, você pode isentar a anuidade também desse cartão, tá? Quando você adquire esse cartão pela primeira vez, você já ganha 10 mil pontos de presente quando você paga, então, a primeira fatura. Pagou a primeira fatura, 10 mil pontos bônus de entrada junto a esses cartões, tá certo? O cartão, ele já começa com um limite mínimo de 25 mil reais. Então, contratou o cartão, o limite mínimo é 25 mil reais. E você pode contratar cartões para menores de idade a partir de 12 anos de idade. A caixa tem aí acesso ilimitado, a sala VIP Advantage em Congonhas, ilimitadas vezes. Então, você pode entrar você e um acompanhante junto à sala Advantage em Congonhas, tá? E também o cartão vem com 8 acessos ao Priority Pass, que você também pode compartilhar esses acessos entre o titular e os seus convidados. Então, você pode levar 4 pessoas com você usando esses 8 acessos que você tem. Você e mais 4 pessoas, você e mais 5 pessoas, tá? Você pode usar e compartilhar esses acessos com os convidados, tá ok? São 8 no total por ano. Você pode contratar até 2 cartões adicionais sem anuidade nenhuma junto aos cartões da caixa também. E você isenta a anuidade desse cartão com gastos mensais também. Então, se você gastar 5 mil reais, você isenta 50%. De 5 mil a 9.999,99 você isenta 50%. E gastos iguais ou superiores a 10 mil reais, você isenta 100% a anuidade deste cartão. A caixa Elo Dynos também tem um serviço como, por exemplo, chip de viagem grátis e transfero urbano também grátis para voos internacionais. Então, caso você queira emitir o chip de viagem e o transfero urbano, você vai entrar em contato com um consultor Elo para que ele emita para você o chip de viagem e vai pedir algumas informações para poder enviar para sua casa esse chip de viagem para compras internacionais, tá certo? Bem, além disso, do chip de viagem e transfero urbano que o cartão te dá, ele também tem o Elo Flex, que são serviços que você pode usar para a sua residência como encanador, eletricista, chaveiro, troca de lâmpadas, troca de luminárias, entre outros serviços para a sua residência. Além de seguro de viagem, garantia estendida, serviço de pet, serviço para saúde, entre outros mais serviços que tem junto ao Elo Flex. Basta você ir lá e colocar o serviço que mais agrada a sua pessoa, tá certo? Bem, gente, esses são os principais benefícios que o cartão Elo Diners tem para você. Para você contratar esse cartão, você tem que ir até uma agência da Caixa munido dos documentos pessoais para solicitar o cartão. Caso você queira solicitar esse cartão através do nosso parceiro, o Zenio Pessoa, gerente da Caixa Nossa, gerente da Caixa em Recife, você vai entrar em contato com esse telefone e pedir para o Edinho o contato, 16981019581. Aqui no GC está aparecendo o telefone, 16981019581. Chama o Edinho, fala para o Edinho que você quer o contato do gerente da Caixa que ele vai passar para você, tá bom? A anuidade desse cartão é 1104 centavos, 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos, tá? Então você tem essa anuidade e você pode reduzi-la através dos seus gastos, cashback, você vai ganhar também junto aos cartões da Caixa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. André Randon, um grande abraço. Gabriel Henrique, um grande abraço. Márcio, um grande abraço. Renato Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.